Abelhinha Falaram para mim que ela picava de doer Eu tive medo dela e comecei a correr Abelhinha Malvadinha Depois eu soube que ela produzia o mel São coisas que Deus fez, são coisas que vem lá do céu Ouvi o canto dela e não é pra qualquer um Que abelhinha linda ela cantava zum 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 zum, cantava a abelhinha Zum zum zum, ela não veio me ficar Zum zum zum, ela voava tão lindinha Zum zum zum, ó Deus eterno a adorar Zum zum zum, a minha vida é mais doce Zum zum zum, depois que a abelhinha vir Zum zum zum, tenho Jesus em minha vida Com Jesus eu sou feliz Tudo pode ter fôlego, loupe ao Senhor Toda criatura tem que louvar ao Senhor Cante! Meus pais me ensinaram que eu devo a Deus louvar Que cada animalzinho tem seu modo de cantar O cachorrinho O gatinho O galho, a galinha, o passarinho, a maquinha Até o papagaio venha dar sua palinha Vou louvá-lo com carinho Aquele que tem fôlego, louvo é o Senhor do céu A abelhinha canta mesmo produzindo mel Não deixe as ocupações fazer você parar E como a abelhinha vamos hoje a Deus louvar Assim! Cantava a abelhinha Zum zum zum, ela não veio me ficar Zum zum zum, ela voava tão lindinha Zum zum zum, a minha vida é mais doce Zum zum zum, a minha vida é mais doce Zum zum zum, depois que a abelhinha eu vi Zum zum zum, tem o Jesus em minha vida Com Jesus eu sou feliz Zum zum zum, cantava a abelhinha Zum zum zum, ela não veio me ficar Zum zum zum, ela voava tão lindinha Zum zum zum, a Deus eterno a adorar Zum zum zum, a minha vida é mais doce Zum zum zum, depois que a abelhinha eu vi Zum zum zum, tem o Jesus em minha vida Com Jesus eu sou feliz Zum 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 zum, eubow um con beat